A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legal o limite de 55 anos de idade para aposentadoria complementar de previdência privada. A legalidade do limite de idade mínima para complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada foi discutida no Superior Tribunal de Justiça em um recurso da Fundação Coelci de Seguridade Social. A entidade contestou decisão da Justiça do Ceará que considerou que o decreto que regulamentou a lei da previdência privada não poderia estabelecer limite de idade, o que a impedia de aplicar o redutor da aposentadoria. Por isso, determinou o recálculo do benefício de um segurado e o pagamento das diferenças com juros e correção monetária. O segurado alegou que a regra do limite de idade não existia quando ele aderiu ao plano, mas a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, levou em consideração o regulamento da entidade, que usa o tempo de serviço prestado para determinar seus filiados. Portanto, o segurado estaria sujeito à aplicação do limite etário. Para todos os ministros da segunda sessão do STJ, a Lei nº 6.435, de 77, a antiga Lei da Previdência Privada, não proibiu o limitador etário. E o Decreto nº 81.240, de 78, que a regulamentou e estabeleceu a idade mínima, não extrapola a legalidade. E o Decreto nº 81.240, de 78, que a regulamentou e estabeleceu a idade mínima, não extrapola a legalidade.